A primeira atividade que nós temos, proposta para que vocês realizem, é um fórum de discussão. O que vocês precisam observar no tal do fórum? Basicamente, vocês devem ter dado uma olhadinha nos vídeos e na apostila e viram que na primeira unidade a gente tem lá a introdução e a apresentação do poder e federalismo do Estado, como o Estado é constituído, considerando os principais aspectos da sua organização e etc. E aqui na atividade é proposta uma leitura do texto de Maquiavel, na verdade alguns trechos do texto de Maquiavel, que traz alguns aspectos ou alguns elementos acerca de teorias políticas sobre o pensamento humano e a formação do Estado desde a época em que ele foi escrito. Ou melhor, que retrate a época em que ele foi escrito. Além disso, foi indicado para que vocês deem uma olhadinha no filme intitulado O Príncipe, que retrata exatamente o que está indicado ali no livro. Pois bem, considerando esses dois materiais, tanto o que foi apresentado lá na apostila, mais o vídeo, mais o texto para que vocês leiam, a gente vai tentar fazer uma relação entre o que lá foi apresentado com a atual forma de gestão do Estado. Nós vamos demonstrar a nossa opinião acerca de como o Estado se organiza e dentro disso a gente vai tentar relacionar o que ou a forma como a organização do Estado está relacionada com esses dois materiais propostos para vocês. Além disso, essa é a etapa 1, além disso, então a etapa 2, vocês vão dar uma olhadinha nas respostas dos colegas e vão tentar ajudá-los a desenvolver a opinião sobre o que eles acham acerca do desenvolvimento do Estado sobre o ponto de vista especial deles. Então, contribuam, tentem desenvolver os principais aspectos que vocês consideram fundamentais para o desenvolvimento do Estado. A participação no fórum é bem importante e traz bastante conhecimento pela inter-relação entre todos. Ok? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma